Bom dia a todos. Hoje a gente tem o seminário da Jaqueline Soares. Ela fez a graduação em São João Del Rey, o mestrado em Viçosa, e aí veio para o FMG no doutorado, que ela defendeu em 2011. Depois ela passou dois anos no MIT, fazendo um postdoc, e voltou para o Brasil, e acho que na sequência já foi contratada em ouro preto. E ela ganhou isso, então ela está em ouro preto desde 2013. Em 2018 ela ganhou o prêmio L'Oreal para Mulheres na Ciência. Pelas notícias é um projeto associado ao uso da pedra sabão, acho que aplicação em medicina, talvez ela vá contar um pouquinho para a gente a respeito. Então, Jaque, muito obrigada por ter aceito convite. Então ela vai contar para a gente sobre o poder da espectroscopia rama. Então agora é com você, no seminário. Bom dia, pessoal. Primeiramente aí vou agradecer a Carol e a pós-graduação pelo convite. Fiquei muito feliz por receber esse convite. E hoje eu tenho aí um desafio de convencer alguns que a espectroscopia rama é poderosa. Então, antes de eu começar meu seminário, só falando um pouquinho da UFOP. Então eu estou no Departamento de Física da UFOP. Lá nós temos um programa de pós-graduação, que é o FIMAT, Física de Materiais. E dentro desse programa tem o nosso grupo, o grupo NAN, que é formado por vários subgrupos, com alguns professores até que são ex-alunos da UFMG também. Então, justificando um pouquinho o título do poder da espectroscopia rama, eu acho que é um título bem adequado. Afinal de contas, é uma técnica que pode ser utilizada em praticamente todas as áreas. Então, é por isso que hoje eu decidi falar um pouquinho para vocês de algumas aplicações, verdade, três aplicações do uso da espectroscopia rama rama, na física e na medicina. Na verdade, vou falar uma aplicação direto da física, em colaboração com o pessoal da UFMG. Vou falar um pouquinho de espectroscopia rama relacionada à medicina, que é um projeto em colaboração com o pessoal do MIT, da John Hopkins e de Cleveland também. E, se der tempo ainda, acredito que sim, uma aplicação que eu acredito que estaria aí no meio do caminho. A gente ainda não sabe em qual área praticamente está, se nós estamos na física, se nós estamos na medicina, que é exatamente esse projeto que ganhou o prêmio para mulheres na ciência. Foi realizado já com o pessoal da UFOP. Então, aproveito aqui e já agradeço todos os meus colaboradores, seja na UFOP, seja na UFMG, na MIT, na John Hopkins. Enfim, eu não vou citar muitos nomes, vou citar nomes para não esquecer. Então, agradeço todos os grupos aí que colaboraram com esses trabalhos, sem a colaboração deles, jamais teríamos esses trabalhos, esses resultados interessantes. Antes de começar a falar praticamente das aplicações, vou passar um pouquinho para falar sobre a técnica de espectroscopia Raman, que provavelmente não são todos que conhecem essa técnica. E, para isso, eu escolhi um material, os nanotubos de carbono. Então, os nanotubos de carbono, eles são conhecidos já praticamente de muitos que estão aqui nesse seminário. Mas, para quem não conhece, para a gente imaginar ou descrever um nanotubo de carbono, primeiro vamos pensar numa folha de grafeno. Folha de grafeno é como se a gente tivesse uma folha com átomos, vários hexágonos, um ligado ao outro, e no vértice desse hexágono tem carbono, a gente pega essa folha e enrola. Quando enrola essa folha fazendo um cilindro, o que a gente tem é o que a gente chama de nanotubos de carbono. Então, os nanotubos de carbono, eles podem ser descritos como uma folha de grafeno enrolada. De acordo com a direção que a gente enrola essa folha de grafeno, a gente estuda aí as propriedades desse material. Os nanotubos, eles podem ser metálicos ou eles podem ser semicondutores e, com a ajuda da espectroscopia Raman, a gente consegue, então, classificar ou estudar as propriedades desse material. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o aparato experimental, digamos assim, de forma bem básica, só para a gente ter uma noção do que seria essa técnica de espectroscopia Raman. Fazendo uma analogia com a microscopia de força atômica, é como se a gente trocasse a ponta, a sonda da microscopia de força atômica, do AFM, pelo laser. Então, ao invés da gente estudar topografia, nós vamos estudar a interação dessa luz ou desse laser com o nosso material. Então, para isso, a gente tem aqui um laser, esse laser, ele segue um caminho ótico, dependendo do equipamento que você tem, ele vai percorrendo aí, ele pode chegar até a sua amostra, por exemplo, pode estar sobre um microscópio. Nesse caso aqui, em cima desse microscópio, tem um estágio de deslocamento XY e aqui está a minha amostra. Então, o laser vem, chega na amostra, interage com essa amostra e o sinal espalhado é o sinal que nós estamos interessados. Então, esse sinal vai vir, ele vai percorrer um outro caminho ótico e ele pode chegar até um espectrômetro ou pode ir até a uma PD, um contador de fótons. Quando esse laser chega, esse sinal da amostra chega aqui no espectrômetro que tem uma CCD acoplada, o resultado que vocês vão ter é um gráfico com essa cara aqui. A gente tem vários picos aqui. Se esse sinal, ele for para essa PD, o que nós vamos obter, na verdade, é uma imagem. Eu consigo associar essa imagem com esse espectro e tirar as informações que me interessam aí do meu material. A vantagem, nesse caso, de ter uma imagem é que eu tenho controle se eu estou coletando um espectro em pontos onde eu tenho apenas um substrato, por exemplo, e onde eu tenho meu material. Aqui nessa imagem aqui, é uma imagem da banda G de um nanotubo de carbono. Bom, então eu posso coletar meu espectro em pontos que estão em cima do nanotubo ou em regiões que estão fora. Então, ótimo. Então, agora a gente já sabe um pouquinho do que seria, em poucas palavras, essa técnica. Vamos analisar essa informação que é esse gráfico que a gente obtém de resultado. Então, quando eu obtenho esse gráfico aqui da intensidade Raman em função de um deslocamento, ou seja, da frequência, eu posso estudar a vibração molecular que esses átomos estão lá interagindo ou vibrando dentro da minha molécula. A gente costuma chamar esse gráfico aqui e falar que ele é a assinatura espectroscópica do material, ou seja, ele praticamente fornece a informação digital, se a gente fizer uma analogia com a nossa digital, cada pessoa tem uma digital, mesmo acontece para os materiais. Cada material vai ter aí um gráfico ou uma frequência, ou picos com frequências bem características que nos dão informação com relação a esse material. No caso dos nanotubos de carbono, a gente tem aqui quatro modos principais, digamos assim. Então, o primeiro deles aqui é o RBM, modo de respiração radial. Se vocês observarem essa figura aqui, eu tenho o nanotubo e os átomos vibram perpendicular à direção desse tubo. A gente fala que é como se o tubo estivesse respirando. Então, esse daí é o modo de respiração radial. A frequência aqui está em torno de 100 a 400 centímetros a menos 1. Um outro modo característico dos nanotubos é a chamada banda D. A banda D é se a gente observar apenas um hexágono e os átomos vibrando nessa direção aqui, com essas setinhas vermelhas. Então, é como se agora, ao invés do tubo respirar, apenas o hexágono estivesse respirando. E ele está associado a defeitos. Vamos supor que esteja faltando um átomo de carbono, ou no lugar desse átomo de carbono, eu tenho um outro átomo. Então, eu tenho aí com isso a banda D, que tem uma frequência de aproximadamente 1.350 centímetros a menos 1. Temos também aqui a banda G. A banda G é composta por dois picos, um menos intenso e esse outro mais intenso. E se a gente pensar nos átomos vibrando, eles estão vibrando nessa direção ou nessa direção. Então, com isso a gente consegue informações com relação à banda G. E essa banda G, a frequência é aproximadamente 1.600 centímetros a menos 1. E temos aqui também a banda G' seria o segundo harmônico da banda D, que também são os átomos vibrando no hexágono, como se estivesse respirando, mas aqui não precisa necessariamente que esteja faltando um átomo de carbono. Então, essa frequência é em torno de 2.700. Então, observem bem esse espectro, que ele vai ser importante para a gente entender a aplicação em física que nós vamos discutir adiante. Com a espectroscopia Raman também, a gente consegue separar se o nanotubo, ele é um nanotubo semicondutor, se ele é um nanotubo metálico. Observem aqui que através do perfil de linha, esse espectro aqui, ele é característico de um nanotubo semicondutor. Eu tenho uma banda menos intensa, uma outra mais intensa. Quando eu tenho um metálico, vocês observem que eu tenho um deslocamento dessa banda G' que a gente chama aqui, e ela é intensificada. Então, esse daí seria o nosso nanotubo metálico. Então, depois de falar brevemente sobre a espectroscopia Raman, vamos passar aí para a aplicação na física, que eu vou falar, na verdade, não é um simples nanotubo de carbono, digamos assim. O sistema que eu vou falar aqui para vocês nessa aplicação é uma classe, digamos assim, muito interessante, muito especial, pelo menos para mim, de nanotubos de carbono. São as chamadas serpentinas de nanotubo de carbono. Então, o que é esse sistema de serpentina de nanotubo de carbono? Para montar esse sistema, eu preciso de um substrato. Esse substrato aqui, ele tem várias ranhuras, e eu tenho aqui o tubo que é depositado em cima desse substrato. Então, o que eu estou interessado, ou por que isso é uma aplicação? Porque com essa técnica de espectroscopia Raman, eu consigo estudar a interação entre dois materiais, a interação entre o nanotubo e o substrato. Com isso, a gente estuda as propriedades desse sistema e visa alguma aplicação, um dispositivo, por exemplo. Eu não falei no início, mas os nanotubos de carbono, eles têm diâmetro nanométrico, mas, no entanto, o comprimento desses tubos podem chegar a micrômetros. Igual a gente pode observar aqui nessa figura. Se vocês observarem aqui, aqui a gente tem uma serpentina de nanotubo de carbono, mas se a gente der um zoom nessa imagem, observem que ela é bem comprida. Então, quando eu tenho esse sistema formado por esse substrato com ranhuras e aplico um fluxo de gás perpendicular à direção dessas ranhuras, eu consigo modular a direção de crescimento desses tubos e, com isso, ele ficou conhecido como serpentinas de nanotubo de carbono. Então, esses tubos são formados por segmentos retos, paralelos, e eles são conectados por tubos no formato de U. Com isso, esse formato, ou esse sistema, começou a chamar atenção, afinal de contas, não é um nanotubo de carbono qualquer, e o pessoal da Unicamp, o grupo do professor Douglas Galvão, sintetizou a forma, sintetizou aí como crescer nanotubos de carbono. Então, observem que a gente tem o substrato com as ranhuras e o tubo, quando ele deita aí no substrato, quando ele é depositado sobre o substrato, ele vai sendo modulado, já que na direção perpendicular a essas ranhuras, tem um fluxo de gás quando eu coloco esse substrato dentro de um sistema que é chamado de CVD. Então, depois da formação desse tubo sobre o substrato, ou seja, da formação dessa serpentina de nanotubo de carbono, nós podemos utilizar a espectroscopia Raman justamente para estudar a interação desse tubo com o substrato. Então, observem aqui nessa imagem, nós temos um nanotubo, e esses pontinhos verdes me mostram todos os pontos onde eu coletei espectro ao longo dessa serpentina de nanotubo de carbono. Ou seja, fora do substrato, desculpa, ou no substrato ou em cima do tubo. A primeira informação que nós obtivemos foi com relação ao modo de respiração radial. E o que começou a chamar a atenção é que esse modo, ele tem sempre a mesma frequência. Então, ou seja, eu tenho o mesmo tubo ao longo de todo esse percurso aqui. Então, ao longo dessa serpentina de nanotubo de carbono, eu posso garantir que eu tenho exatamente o mesmo nanotubo de carbono. Agora, a interação desse tubo com o substrato, ela pode ser observada nesse gráfico aqui ou analisando o gráfico de catáura. Esse gráfico de catáura é um gráfico da energia do laser que eu excito o meu material em função da frequência do RBM. E aqui está em verde a família de nanotubos semicondutores e aqui em vermelho a família de nanotubos metálicos. E observem aqui com esse triângulo em azul que eu tenho os resultados para a serpentina de nanotubo de carbono utilizando três linhas de laser. A gente pode observar que eu não consigo obter uma correspondência satisfatória entre os vermelhos e os verdes com o azul. Com isso, foi preciso fazer aí um shift de energia de 100 mili-eletron-volts para conseguir começar a ajustar os resultados da serpentina de nanotubo com os nanotubos padrão. Outro parâmetro que a gente teve que ajustar é justamente uma constante, uma constante C de E. Vocês podem observar através dessa expressão aqui para encontrar a frequência do RBM, que ele depende do diâmetro e também dessa constante aqui que está relacionada com o ambiente no qual o nanotubo está. Então essa constante para a serpentina é de 0,082 nanômetros a menos 2 e com essas duas informações que a gente pode obter eu posso garantir, ou já é um grande indício que existe uma forte interação entre esses dois materiais. Essa interação pode ser vista aqui também quando a gente analisa as bandas G e G' dessa serpentina de nanotubo de carbono. Então eu tenho aqui dois nanotubos e o que chama atenção agora são esses dois espectros que estão na letra A e na letra B. Então esses dois espectros, eles foram obtidos no mesmo nanotubo de carbono. Observem aqui em A que eu tenho um perfil característico de nanotubo semicondutor, esses pontos, esses espectros, eles foram obtidos em pontos onde o nanotubo forma esse U, ou seja, onde eu tenho uma menor interação entre o tubo e o substrato. Na letra C, eu tenho aqui um espectro dessa outra serpentina, que vocês devem lembrar, que eu acabei de mostrar para vocês, que é um espectro que parece praticamente com um nanotubo metálico. Então esse espectro, ele foi obtido em qualquer ponto ao longo dessa serpentina, mostrando que se a serpentina é metálica, ela já não tem talvez uma interação tão forte com o substrato e o espectro não muda ao longo do nanotubo. Agora observem esse espectro aqui mostrado na letra B, que a gente está chamando de híbrido. Ele foi obtido na mesma serpentina desse perfil aqui, semicondutor, só que agora em regiões onde o tubo está ao longo dessas ranhuras do substrato. Então se vocês observarem esse espectro em B, vocês observem, ele é praticamente o somatório de A com C. Então eu tenho aqui um sinal metálico, mas um sinal semicondutor. Foi isso que começou a chamar a nossa atenção e provar cada vez mais a forte interação entre o tubo e o substrato. Então esse sinal, essa parte do sinal semicondutor provavelmente está vindo aqui da parte de cima do meu tubo, enquanto o sinal metálico pode estar vindo na parte de baixo, pode estar vindo não, ele está vindo da parte de baixo aqui do meu tubo, que através desses cálculos de primeiros princípios que o professor Mário Mazzoni realizou, mostrou que essa interação tubo-substrato pode formar um sistema com essa característica, com uma forte interação entre essa parte do tubo e o substrato. Então isso pode ser reforçado aqui pela banda gelinha. Observem que no nosso tubo híbrido, essa banda gelinha, ela é dividida em duas partes. Então mais uma prova de que tem aqui um sinal do semicondutor e um sinal do metálico. Bom, é possível também fazer uma manipulação ou estudar a manipulação desse tubo, dessa interação do tubo com o substrato, que em A, essa cor, ela representa a frequência. Então observem aqui que é aqui em A azul, a frequência da banda G+, ela praticamente não muda ao longo do tubo. Mas agora se eu vier com uma ponta de AFM e perturbar o meu tubo aqui numa certa posição, observem que essa cor começa a mudar. Eu desloco o tubo aqui, só que a frequência muda longe de onde ele foi perturbado. Então, ou seja, é aqui esse gráfico em vermelho, eu perturbei nesse ponto, a frequência foi diminuindo até uma certa região onde ela volta, ela permanece sem mudar. De novo, se perturbar o tubo nesse ponto, a frequência vai mudar lá do outro lado, mas a partir desse ponto ela praticamente não mudou. Isso tudo indica que a partir desse ponto aqui pode haver alguma deformação ou alguma imperfeição no substrato que prendeu o tubo ali e não deixou que essa variação de frequência se propagasse. Outro fato interessante é, se vocês observarem aqui com essa linha em vermelho, é a posição do tubo antes dele ser perturbado. Quando eu venho com a ponta de AFM e mudo a posição do tubo aqui, observem que os outros pontos do nanotubo, ele permanece no mesmo lugar. Ele não aconteceria, por exemplo, de arrastar todo o nanotubo, provando aí então, provavelmente, esse material também tem uma propriedade elástica. Então, já que nós estamos falando em laser, apesar de 2018 ter passado aí já tem um tempinho, mas vale lembrar aí, né, que em 2018 o Nobel envolveu aí a aplicação de laser e um trabalho de ponta que envolve também a participação de uma mulher. Então, isso daí seria uma aplicação da espectroscopia Raman para estudar a interação entre dois materiais. Então, vou passar aqui agora para a segunda aplicação, que está relacionada a um trabalho que eu comecei a desenvolver durante o meu pós-doc com o pessoal do MIT, que é utilizar a espectroscopia Raman para a detecção de doenças. Então, mais especificamente, nós vamos utilizar essa espectroscopia Raman para detectar câncer de mama neste trabalho. Antes de mostrar os resultados, participo aí desse trabalho, tenho que deixar aqui um agradecimento para o Ishan, que atualmente é professor da John Hopkins, que a gente continua colaborando também. Tem aqui o Chari, tem o Ramachandra, que foi o meu supervisor, que infelizmente já partiu, e tem a Mariam, que é uma patologista que sem a ajuda dela seria praticamente impossível da gente analisar os resultados, porque a gente precisa relacionar os resultados de espectroscopia Raman com o resultado que é aceito atualmente pela comunidade médica. Então, fazer uma breve introdução sobre o câncer de mama, um assunto aí que está sempre em alta, é um assunto que preocupa sempre muitas pessoas, com certeza, uma estatística que mostra para a gente que uma em cada oito mulheres é diagnosticada com câncer de mama. Se a gente pensar, então, na estatística, se você observar aqui a estatística dos Estados Unidos, são mais de 300 mil novos casos de câncer de mama diagnosticado anualmente, e de acordo com o INCA, o Instituto Nacional do Câncer aqui no Brasil, só em 2020 tiveram aí em torno de 62 mil e 800 novos casos no Brasil. Apesar de eu ter trazido essa estatística aqui para mulheres, os homens não podem ficar muito felizes aí não e achar que esse é o nosso privilégio, né? Então, o câncer de mama, ele pode ser dado tanto em mulher quanto em homem. Em homem, numa menor estatística, numa menor quantidade, digamos assim, mas é possível, sim, homem ter câncer de mama. No caso de câncer de próstata, não, né? E aí já é privilégio só dos homens. Então, o que que já se sabe até hoje, né? Que o diagnóstico precoce do câncer de mama, quanto mais cedo eu diagnostico um câncer, principalmente o câncer de mama, mais chances tem desse câncer ser tratado com sucesso. Então, se ele é tratado com sucesso, eu consigo salvar aí milhares de vidas a cada ano. Então, é muito importante esse diagnóstico precoce e é justamente aí que entra a espectroscopia RAMAN para tentar nos ajudar com esse diagnóstico para que ele seja obtido o mais rápido possível e quanto mais rápido ele é obtido, mais rápido o paciente vai poder aí partir para um tratamento, seja lá para o tipo de tratamento que seja necessário de acordo com o caso. Bom, então o câncer ele é um crescimento maligno das células, ou seja, esse crescimento descontrolado, vocês observam aqui que tem as células normais, então por algum fator desencadeia-se então um crescimento desordenado dessas células e esse crescimento desordenado das células faz com que então apareça aí o diagnóstico de câncer. Outro motivo que é muito importante se procurar um diagnóstico ou se procurar um tratamento logo e não ter esse medo de procura, se a gente observar aqui a porcentagem de pacientes aí com câncer, observem, entre o pessoal que procura o diagnóstico, 30% é normal, 60% é benigno e 10% ele é maligno, ou seja, ele é o câncer em si. Então, a gente tem que passar por essa barreira de não querer procurar um diagnóstico. Então vamos lá logo, vamos descobrir o que está acontecendo e finalizar esse problema. quando a gente fala de câncer de mama, como que eu procuro quais são os primeiros sinais que um paciente tem câncer de mama? O sinal mais fácil, digamos assim, ou mais recorrente para se diagnosticar um câncer de mama são as microcalcificações. Então as microcalcificações, mostrada aqui nesse acúmulo de cálcio nessa imagem, é o primeiro sinal mamográfico de que o paciente tem câncer de mama e é ele que vai ser guiado ou é o que é procurado quando um paciente vai lá fazer uma mamografia. Então, e essa microcalcificação nem sempre ela é maligna. Ou seja, existe microcalcificações que a gente chama de tipo 1 e tipo 2. A tipo 1 está relacionada apenas a um tumor benigno e o tipo 2 pode ser tanto maligno quanto benigno. Então, a partir do momento que o paciente passou pela mamografia e descobriu ali um sinal de microcalcificação, ele vai ter que fazer uma biópsia. Então tem aqui uma agulha, geralmente a biópsia do câncer de mama é feita por uma agulha onde se insere a agulha na mama e com isso retira-se um pedaço do tecido para fazer a biópsia. Então, o que que isso chama atenção e o que que existe atualmente? Então atualmente existe o que a gente fala de uma necessidade clínica. Essa necessidade clínica seria obter uma ferramenta para que a gente possa ter informação se possível em tempo real que o tecido que passou pela biópsia lá se ele tem ou não câncer de mama. Então quanto mais rápido eu consigo essa informação mais rápido eu posso começar o tratamento e resolver o meu problema. Só para vocês terem uma ideia uma biópsia ela pode demorar três, quatro semanas ou às vezes até mais se tiver um resultado inconclusivo. Então essa necessidade clínica é o que a gente busca resolver com a utilização ou com a aplicação da espectroscopia no caso da medicina. Então só falando agora um pouquinho do câncer de mama e a espectroscopia como que isso vai entrar aí observem aqui nessa imagem que essa interação do laser com um tecido normal ela é diferente da interação do laser com um tecido com câncer. A própria aparência dos tecidos já é diferente mas essa interação também ela é diferente. Então são sinais de que o paciente tem tâncer de mama tanto as microcalcificações que a gente já acabou de falar a degradação da matriz de colágeno a angiogênese e o aumento de atividade metabólica. No entanto o sinal mais fácil de se detectar são as microcalcificações. Então nessas microcalcificações a gente foca o nosso estudo com a utilização de alguns tipos de espectroscopia. Então nós vamos falar aí vamos ver os resultados de espectroscopia e a ramã reflectância e fluorescência para conseguir detectar essas microcalcificações que existem num tecido com câncer. Bom, antes de mostrar os resultados em si vamos relembrar para quem já conhece e para quem não conhece quais são as etapas que um paciente tem que passar quando ele está com suspeita de câncer de mama. Então primeiro ele vai fazer o autoexame então ele fez o autoexame que com alguma dúvida parece que tem um caroço ou alguma coisa ele passa então a fazer a mamografia. Então a partir da mamografia se for diagnosticado observado microcalcificações por exemplo o próximo passo é fazer uma biópsia. Então nessa biópsia é retirado um pedaço do tecido esse pedaço do tecido ele vai ser lá mergulhado numa tinta específica para então se obter o diagnóstico se é um tecido normal ou um tecido com câncer. Se esse tecido ele tiver câncer ele pode por exemplo ter que passar por uma cirurgia às vezes tem uma quimioterapia mas às vezes dependendo da situação vai precisar passar por uma cirurgia. Quando o paciente precisa ir para a cirurgia vem aí outro problema que tanto que o médico tem que retirar se ele retirar pouco desse tumor se ele não retirar o tumor todo o que que acontece o câncer pode voltar aí é outro problema porque ele vai ter que passar por mais uma cirurgia se ele tirar de menos de menos o câncer volta se ele tirar demais o paciente pode se sentir mutilado então aí agora outro problema que seria lidar com a autoestima desse paciente que precisou passar aí então por uma cirurgia então o que a gente precisa conseguir avaliar também é o tanto uma precisão do quanto que eu preciso retirar qual que é a margem aí que eu posso tirar desse tumor para não ser demais e nem ser de menos então com imagens também quem sabe de espectroscopia Ramã até não seja possível determinar qual que é essa margem do tanto que eu preciso tirar então o que onde entra a espectroscopia Ramã ela é uma técnica que pode ser utilizada para diagnóstico em tempo real afinal de contas basta eu jogar laser ali no tecido e coletar um sinal que eu já sei informações se o tecido tem ou não câncer de mama ou seja pode evitar um atraso para esse paciente começar a fazer uma quimioterapia por exemplo ou até mesmo fazer uma cirurgia já que quanto mais rápido resolver esse problema melhor para esse paciente e além disso também se eu consigo fazer uma imagem eu consigo fazer essa avaliação de da onde eu preciso cortar para talvez ter que evitar uma segunda cirurgia então o objetivo é desenvolver técnicas espectroscópicas para o diagnóstico de câncer de mama nesse caso em tempo real porque qual que seria a vantagem de utilizar essas técnicas espectroscópicas a primeira delas é que essa técnica ela é sem corante ou sondas de imagem tem um resultado em tempo real é um processo não invasivo ou minimamente invasivo porque ele já que já precisa usar agulha a gente pode aproveitar o caminho da agulha para obter esse sinal esse resultado e a radiação que ela é utilizada ela é segura então ela não vai danificar o tecido então como eu disse ela pode ser realizada pela agulha da biópsia e fazer também um diagnóstico de imagem para se avaliar o quanto eu preciso cortar ou qual é a região que eu preciso cortar durante a cirurgia antes de mostrar então como que seria feito esse processo vou falar um pouquinho aqui dessa instrumentação desse sistema ele é um um pouquinho diferente digamos assim do sistema que eu mostrei mas o funcionamento é o mesmo mas nesse sistema do MIT o que ele tem lá a gente tem lá um sistema que acopla ramã reflectância e fluorescência tudo numa sonda dentro dessa sonda eu tenho aqui várias fibras óticas no centro e na lateral justamente para emitir para dar um caminho óptico para esse laser para ele chegar até o material que eu quero fazer o diagnóstico ou análise com espectroscopia então essa fibra central é aonde chega por onde é excitado o material essas fibras laterais aqui é para coletar o sinal de reflectância e fluorescência em amarelo e essas daqui em branco para coletar o sinal ramã observem que eu tenho bem mais fibras em branco do que em amarelo justamente porque o sinal ramã do tecido ele é bem mais fraco do que o sinal de reflectância e fluorescência então quanto mais fibras eu colocar melhor ou mais sinal eu vou conseguir coletar na extremidade dessa dessa sonda existem lentes espelhos filtros justamente para substituir o que a gente teria com um microscópio mas já que eu não posso colocar um microscópio aqui para fazer o diagnóstico existe esse recurso mais especificamente esse recurso aqui essa imagem está melhor para explicar essa daqui é a agulha utilizada para fazer a biópsia então observem a ponta dessa agulha tem um zoom aqui dessa agulha tem essa pontinha aqui justamente para perturar e observem aqui que ela tem uma abertura lateral essa abertura lateral é a que é utilizada para cortar o tecido e para retirar o tecido e é justamente essa abertura lateral que a gente aproveita para fazer utilizar as técnicas espectroscópicas então essa sonda que eu acabei de mostrar para vocês ela foi adaptada aqui com um espelho para ela ter uma iluminação lateral então basta eu casar essa iluminação lateral aqui da minha sonda com essa abertura da agulha que eu consigo perfeitamente coletar espectros seja de reflectância fluorescência ou ramã para poder diagnosticar o câncer de mama aqui a gente tem uma imagem de uma sala uma sala cirúrgica uma sala onde é feito todo esse processo então o paciente fica aqui em cima dessa cama deitada de bruço para poder se fazer o diagnóstico então o sistema ramã que eu acabei de falar na verdade o sistema ramã de reflectância e fluorescência ele está aqui dentro desse gabinetezinho então ele é tão pequenininho que a gente costuma chamar esse equipamento de ramã portátil ou equipamento de espectroscopia portátil então eu consigo colocar ele aqui e muito facilmente levar esse sistema para dentro de uma sala cirúrgica sem ter que ocupar muito espaço bom? então vamos ver qual seria a abordagem ou como que eu poderia fazer esse diagnóstico de câncer de mama então você tem aqui a agulha a gente insere lá a agulha dentro da mama já é o processo que tem que ser realizado para biópsia aplico o soro para fazer uma retirada e a parte de sangue porque eu estou interessada no sinal do tecido e não do sangue em si e com isso eu posso vir com a minha sonda e inserir essa sonda dentro da agulha então eu insiro a sonda dentro da agulha caso ali a abertura dessa agulha com a região de excitação onde está a sonda e jogo o laser e coleto um sinal olha que coisa maravilhosa logo eu vou ter um resultado em tempo real não vou precisar ficar esperando três, cinco semanas ou até mesmo mais tempo movimento essa sonda aí para aproveitar toda essa abertura aqui dessa janela e coletar quantos espectros forem necessários quanto mais espectros coletar melhor ou mais preciso pode ser o diagnóstico para eu fazer conseguir relacionar os resultados de ramã reflectância e fluorescência ou seja a grande vantagem é que eu tenho três técnicas para avaliar o mesmo ponto então isso vai dar muito mais segurança e mostrar aí qual que é a grande potência ou o grande poder dessas técnicas espectroscópicas no diagnóstico de doença vou repetindo aí o processo quantas vezes forem necessários retiro a sonda porque eu preciso aplicar a vácuo e retirar o primeiro pedaço da amostra bom então por que que nesse caso ainda foi retirado a amostra um pedaço do tecido foi retirado um pedaço do tecido porque eu preciso casar os resultados ou comparar os resultados de espectroscopia com o chamado padrão ouro que é a biópsia que é a única técnica aceita pela comunidade médica por enquanto bom então foi retirado o tecido e eu posso girar essa agulha e coletar espectros em outros pontos então girei a agulha repeti todo o processo inseri a sonda novamente joguei laser e coletei o meu espectro novamente movimentei um pouquinho mais essa sonda joguei laser coleto outro espectro e assim sucessivamente posso repetir esse processo quantas vezes eu achar necessário e retirar quantas amostras for necessário bom então obviamente retirar a agulha do paciente para ele ir embora senão coitado não pode ir desse jeito e vamos então dar uma olhada aqui nos resultados de Raman e de reflectância observem aqui através desses três gráficos a escala peço desculpa porque ficou pequena mas já garanto aqui para vocês que esses três gráficos estão na mesma escala então ou seja mesmo para quem não é aí da área de espectroscopia Raman pode concordar comigo que esse espectro ele é bem diferente desse espectro que é bem diferente desse espectro a frequência talvez seja próxima em alguns casos mas observem que o perfil de linha ele é bem diferente ou seja com a espectroscopia Raman eu tenho um pico bem intenso nessa região aqui para um tecido normal no caso de um tecido com micro calcificação são esses dois espectros aqui então esses dois espectros são completamente diferentes desse primeiro espectro e mais do que isso com a espectroscopia Raman eu ainda posso diferenciar um tecido uma micro calcificação tipo 1 de uma micro calcificação tipo 2 a tipo 1 tem esses picos característicos enquanto que a tipo 2 tem esse outro pico aqui característico então ou seja eu ainda tenho mais informações eu consigo além de separar tecido normal de tecido com micro calcificação eu ainda consigo separar os tipos de micro calcificação que às vezes não é possível com outras técnicas se a gente observar aqui o resultado de reflectância é também apesar de diferença sutil e sutis entre os três espectros eu também consigo separar um tecido normal de um tecido sem micro calcificação de um com micro calcificação não coloquei aqui os resultados de fluorescência porque eles não tiveram informações satisfatórias para conseguir separar um tecido normal de um tecido com micro calcificação mas já casando duas técnicas que é ramã e reflectância eu já consigo dar aí um diagnóstico bem preciso para o meu paciente observem aqui através desse gráfico quando a gente analisa pela análise de principais componentes e a reflectância me dá uma informação com 97% de certeza se o paciente tem ou não câncer de mama enquanto a espectroscopia ramã me afirma com 98% de certeza se esse paciente tem ou não câncer de mama então esses resultados eles são comparados com o padrão ouro o que eu quero dizer com isso é que eu posso talvez ter um resultado até de 100% de certeza com essas técnicas e ter um resultado ainda melhor do que com a biópsia já que nesse caso tem aí uma falha se eu não me engano em torno de 15% a precisão é de 85% quais são os próximos passos desse trabalho que nós estamos tentando fazer é conseguir identificar qual que seria o menor tamanho de microcalsificação que a espectroscopia ramã conseguiria detectar quanto precisa estar a partir de um certo tamanho ou eu já consigo já no estágio inicial dessa doença eu consigo detectar essa microcalsificação ou mais do que isso eu consigo fazer essa detecção com a profundidade qual que seria essa grande vantagem essa grande vantagem de conseguir diagnosticar com uma certa profundidade é evitar talvez no futuro ter que cortar e retirar um pedaço do paciente para ele não se sentir mutilado enfim qual que é o nosso objetivo com essa técnica é acabar com como se diz com o trabalho de um patologista não é dar melhores condições de trabalho para esse patologista porque imagina ele ali trabalhando oito horas por dia em média tendo que mergulhar no tecido e olhando cor acho que lá pela sexta sétima hora de trabalho eu já ia estar confundindo essas cores e aí complicar o diagnóstico enquanto você dá um espectro para ele olhar a gente pode fazer um programa fechando regiões que indicam se o tecido é normal se é tipo 1 se é tipo 2 parecer o pico nessa região com essa cara é normal parecer o nesses dois regiões com essa cara é tipo 1 e nessa região com essa cara é tipo 2 eu acho que ele pode trabalhar com mais segurança e por mais tempo se for necessário em que etapa que o MIT está agora o quão menor eu consigo fazer o quão portátil é possível fazer um sistema RAMAN para ficar mais fácil de carregar até mesmo para regiões mais afastadas é o que eles querem fazer com o parecido que eles já tem para detecção de glicose então para substituir esse aparelhinho aqui que ainda precisa se furar o dedo eu sempre esqueço o nome desse equipamento não sei se é glicosímetro alguma coisa assim agora com essa sonda é possível transputâneo fazer um diagnóstico do nível de açúcar desse paciente então ou seja evitar que o paciente tenha que furar o dedo porque às vezes tem algum paciente que tem aí medo de agulha então já resolvemos aí mais um problema se for possível fazer desse jeito mas enfim eles já estão aí com o primeiro protótipo para se fazer desse jeito esse diagnóstico então o estado da arte no caso da espectroscopia RAMAN seria para detecção de câncer de mama exatamente isso tem um sistema parecido com esse para fazer uma detecção transcutânea não preciso mais cortar o meu paciente fazer uma técnica invasiva eu acho que ainda tem um tempinho então vou aproveitar e falar para vocês exatamente sobre o trabalho que ganhou o prêmio para mulheres na ciência da L'Oreal em parceria com a Unesco e Academia Brasileira de Ciência então foi em 2018 então é por isso que eu chamei atenção da utilização do laser lá em 2018 porque esse 2018 foi um ano bem importante para o nosso grupo digamos assim então esse trabalho ele trata da deposição e caracterização de revestimentos de hidroxepatita com a incorporação de nanostrutura para aplicações biomédicas nossa que título enorme né desvendando todo esse título na verdade a gente procura desenvolver e aprimorar ou seja ter melhores revestimentos de hidroxepatita para aplicar em implantes dentários e ortopédicos então ou seja esses implantes atualmente eles têm ligas metálicas que é liga de titânio ou magnésio e já existe esse revestimento para hidroxepatita só que o objetivo dessa hidroxepatita é por exemplo diminuir a taxa de corrosão dessas ligas metálicas para ter um tempo de vida maior mas lembrando que a hidroxepatita ela é uma cerâmica então por esse motivo às vezes ela é frágil e é essa fragilidade ou esse problema entre aspas que a gente precisa resolver e para resolver esse problema nós estamos apostando então em nanomateriais e o principal deles o principal nanomaterial que a gente tem utilizado é o chamado talco da pedra sabão então ou seja já é utilizado a hidroxepatita que é um é a fase fosfato de calço pura com essa fórmula química aqui ele é biomaterial preferencial para se aplicar em próteses dentárias e ortopédicas justamente por causa das propriedades osteocondutivas e bioativas e esse tema extremamente utilizado ou adequado para fazer uma reconstrução ou até mesmo uma substituição óssea só que existe o caso da fragilidade então aí nós entramos com os nanomateriais para tentar melhorar essas propriedades da hidroxepatita hidroxepatita no sentido de evitar até essa corrosão da liga metálica que já existe no implante para se poder dar aí uma melhor condição de vida para um paciente bom então falando um pouquinho do talco que é exatamente o material que a gente tem apostado ou o material que talvez tenha chamado mais atenção para a gente ganhar esse prêmio esse talco ou as propriedades desse talco ele foi estudado aí pelo grupo do professor Bernardo da UFMG em 2015 então descobriu-se propriedades interessantes como que ele é um material bidimensional e ele tem propriedades mecânicas similares a do grafeno e o que torna esse material bastante forte mas qual que seria a vantagem desse talco com relação ao grafeno por exemplo o talco o custo dele é bem mais baixo do que um grafeno e lembrando que esse trabalho está sendo desenvolvido na Universidade Federal de Ouro Preto e Ouro Preto é uma região que o que mais tem ou que tem em abundância lá é pedra e sabão então tendo pedra e sabão em abundância faz com que tenha um baixo custo do material e a gente tem aí grande quantidade para utilizar nesse trabalho bom então como que a gente pega esse talco ou de onde esse talco vem? todo mundo que já visitou Ouro Preto com certeza já deve ter ido lá na feirinha de pedra e sabão no centro de Ouro Preto e muito provavelmente comprou um artesanato então esse daqui é um artesanato que nós compramos lá na feirinha de pedra e sabão a gente pega esse esse artesanato tem com qualquer coisa metálica nem precisa ser metálica a gente vai raspar esse material a pedra e sabão ela é muito maleada é muito fácil de raspar e fazer com que ela se torne um pó então ela tem aqui facilmente transformada em pó e a gente passa esse pó por uma peneira simplesmente para controlar a granulometria que a gente está interessado em utilizar desse material para acrescentar lá na hidroxepatita essa deposição da hidroxepatita com talco é feita por essa técnica chamada eletrodeposição então isso daqui é uma essa parte aqui mais escura seria a liga metálica essa liga metálica é colocada aqui neste suporte que está aqui dentro e através da técnica de eletrodeposição a gente consegue depositar então a hidroxepatita com talco em regiões onde eu deixei livre ali no meu suporte então aqui não tem hidroxepatita porque aqui é onde está presa a amostra ali no suporte essa região não tinha como depositar a hidroxepatita bom tem alguns resultados né então por EDS a gente consegue avaliar quais são os componentes que estão presentes lá então a gente observou que realmente tem magnésio silício cálcio fósforo conseguimos fazer a razão de cálcio e fósforo e obter 1,9 que indica a fase CAO do da composição desse material as curvas de polarização nos mostraram através dessa curva vermelha que quando tem um revestimento com hidroxepatita melhora e muito a proteção dessa liga metálica a gente observar aqui em azul essa tem uma melhora um pouquinho com relação a esse preto que é apenas o titânio então em azul aqui a hidroxepatita com talco então já teve uma pequena melhora mas já teve uma proteção também dessa liga metálica observamos aqui também muito importante utilizando a espectroscopia Raman que realmente está presente lá a hidroxepatita mas mais do que isso mais do que isso ela nos permitiu mostrar que em alguns pontos eu tinha alguns cristais e esse cristal não era apenas hidroxepatita era carbonato de cálcio ou seja me mostrou que naquela amostra por exemplo ela não é homogênea então ela não ser homogênea pode ser um problema ou uma situação que a gente ainda precisa controlar melhor melhoramos as propriedades da hidroxepatita mas não 100% satisfatória que é o que a gente quer fazer agora então a gente pode observar aqui através dessas imagens aqui na esquerda na letra A é apenas hidroxepatita então vocês observam que tem várias trincas é nessas trincas aqui que entra algum líquido que está aí presente no nosso corpo e isso vai causando a corrosão da liga metálica nessa figura aqui à direita já é uma amostra de hidroxepatita com talco então ou seja observem aqui que a gente tem algumas ranhuras algumas fissuras mas bem menos comparado com essa com essa outra imagem então a gente já conseguiu melhorar bastante essa esse problema digamos assim que está presente nessa amostra que a princípio não estava tão homogênea já demos mais um passo além desse que vocês observaram que eu mostrei para vocês que a gente apenas raspou o talco então o tamanho desse grão do talco ele é micrométrico mas o que a gente faz agora é esfoliar a gente consegue esfoliar esse talco da pedra sabão para quê? para ter tamanhos ou nanomateriais ainda menores se é que isso é possível para tentar preencher justamente essas essas fissuras que ainda estão presentes aqui então eu espero numa próxima oportunidade mostrar para vocês os resultados outros resultados já mostrando que a amostra é completamente homogênea e se possível sem ranhuras sem fissuras esse trabalho ele é um trabalho que eu coordeno em colaboração ou juntamente com a professora Thais e mãe Abosco da UFOP também tem nesse trabalho a professora Ana Paula o professor Ronaldo e mais do que isso vários alunos envolvidos esse trabalho começou com a Oriana com o Daniel com a Ana Bárbara mas agora está atuando nele o meu aluno de seu o Michael e a aluna de doutorado a Michelle só que nós contamos também com a colaboração de outras unidades sem os nossos colaboradores nada disso teria sido possível a gente tem a Cláudia na PUC tem o pessoal do Senai da Karine do Cetênia Giovanna na UFSJ a Erika na UFMG temos vários colaboradores na Tanael Rebeca o povo da biologia e o pessoal da física então aproveito aí agradeço a colaboração do Ado do Marquinho da Ariete não sei se a Ariete está aí mas vou deixar aqui um agradecimento especial para ela principalmente nessa pandemia que tem aí me salvado com medidas enquanto eu não posso aparecer por lá estou acabando Carol desculpa já passei meu tempo não está bom mais um pouquinho você termina estou finalizando quase 11 só para finalizar vou deixar essa frase que eu gosto muito que o mundo precisa de ciência e a ciência obviamente precisa de mulheres e só para finalizar meus agradecimentos aqui a todos os colaboradores não falei aí alguns trabalhos por exemplo que a gente tem pessoal da medicina da UFMG que não ia dar tempo mas aproveito também para agradecer os colaboradores aí financeiros se é que ainda vamos receber dinheiro CNPq Papemig L'Oreal Unesco Academia Brasileira de Ciência e a CAPES e a todos vocês aí pela presença Obrigada Obrigada Muito interessante Jaque Obrigada Se vocês quiserem ligar o microfone para a gente agradecer a Jaque Parabéns Jaque Bacana mesmo Muito legal Parabéns Então agora eu peço para vocês desligarem de novo os microfones a gente abre para perguntas Se tiver pergunta por favor levante a mão no mecanismo do Zoom o Ado Ado por favor Não sei se é só eu que não estou te escutando Carol Eu estou escutando a Carol Você está me escutando Jaque? Meu microfone está ligado Vocês não estão me ouvindo? É Não Estamos te ouvindo sim Carol Tá Beleza Então pode Ado Sua pergunta Mas eu Jaque Você está me ouvindo? Parece Parece que a Jaque não está ouvindo a gente Ah, peraí Vamos ver O que a gente pode fazer Eu não estou escutando ninguém Eu não estou escutando o Ado também Tem que parar de compartilhar? Tenta tirar e recolocar seu microfone Às vezes acontece isso Não estou ouvindo Tá ouvindo, Jaque? É, não estou ouvindo não Eu estou tentando escrever para ela no chat porque a gente está se ouvindo mas ela Agora sim Eu acho que eu desliguei por causa da música Desculpa, pessoal Agora eu estou escutando Desculpa, Carol Não, tranquilo Você me ouve agora, Jaque? Sim Agora eu escuto todo mundo Bom, primeiro Parabéns, Jaque Obrigado por essa Como chama? Essa palestra extremamente convincente Que a gente Aqui na UFMG trabalha com isso também A gente ganha muito com ela Tomara que os estudantes se sintam convencidos e queiram fazer muita medida com a gente Eu queria fazer duas perguntas Uma Uma é qual Para esse tipo de medida Biológica No caso específico Seu aí Do câncer de mama Etc Qual que é a linha de laser Ou a região de linha de laser Específica Que é mais interessante Para esse tipo de trabalho E por que? Por que que essa região Seria mais interessante Essa seria uma pergunta E a outra pergunta Eu não sei se você Tem como Falar um pouquinho mais Para a gente Sobre aquele Aquele gráfico De sensitividade Sobre especificidade Que mostra Como que você Prova que o Raman Chega àqueles 98% De certeza Eu queria entender um pouco O que que é Aquele gráfico Tá Respondendo a sua primeira pergunta Essas medidas Para o câncer de mama Foram feitas com laser De 830 nanômetros Grande parte Dos sistemas biológicos Pelo menos no MIT Eles já provaram Que Na verdade No MIT Eles usam O 830 E o 785 Nanômetros Os dois laser Eles já Fizeram Várias medidas E provaram Que seria A região melhor Ou que com resultados Melhores Para 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 o caso biológico Para comprimento De onda Maior Seria Por exemplo Em torno De mil Qual que é O problema De se trabalhar Nessa região Você já tem Uma grande Florescência Das amostras Então Você acaba Matando ainda mais O seu sinal Raman Então você ganha Talvez em potência Mas você prejudica Mas você prejudica O seu resultado Então não é Um laser Que se indica Ou um comprimento De onda Seria a melhor Região Respondendo a sua Segunda Pergunta Esse gráfico Se eu entendi Se eu entendi Sua pergunta Aqui se analisa Uma técnica Chamada de Principal Componente Análise Se analisa Os principais Componentes Que estão Presentes Ali no seu Material Então um cálculo Que eu não Tenho aqui Agora para te mostrar Mas posso te mostrar Em detalhes Uma hora Que você quiser Se puder E justamente Esse tipo De cálculo De principais Componentes Análise De principais Componentes Essa análise De principais Componentes É que vai me dar Informação Com relação A área Dessa curva Aqui E a área Sobre essa curva Que fornece O que a gente chama De valor Preditivo Positivo Ou PPV Que é a precisão Do quão preciso Seria esse diagnóstico Vocês ficam Um pouquinho Claro Para você Ado Perfeitíssimo Jaque Muito obrigado Então agora A Ana Tem uma pergunta Oi Jaque Parabéns Pelo seminário Ficou muito legal Extremamente Grande Em termos De informações Que você conseguiu Fazer De uma maneira Muito compacta Eu fiquei na dúvida Esse desafio Online Eu falei Agora eu não sei Se coloco Se tiro muito Se coloco muito Então se eu falei Demais Vocês me perdoem Por favor Ficou fantástico Eu achei assim Você falou de maneira Muito clara E passou muita informação Na parte De Ramã Do câncer de mão Eu fiquei com uma curiosidade Eu fiquei com uma curiosidade De sorte para detecção de glicose Se eu falei Se eu falei errado Me desculpa Ah tá Eu achei que já tinha algum teste Porque eu fiquei curiosa de saber Tem a ver com essa pergunta Tem a ver com essa pergunta do Aro Também Das linhas De estação Qual seria A faixa de estação Para tentar conseguir Maior penetração Porque a gente sabe Das outras técnicas Que a gente utiliza Para fazer Segundo harmônico Etc Em tecido Lógico Que aí O que o pessoal Está fazendo É ir para linhas Bem mais altas 1300 Nanômetros Então Não tem nada ainda Estudado sobre isso Que eu saiba não Só tem para glicose Que é o 785 785 nanômetros Aquele que eu mostrei Não mostrei Mostrei resultados Mas não comentei Porque não é meu trabalho Mas foi um trabalho Do pessoal lá Que fazia pós-doc Na época Que eu estava lá E eles já estavam Nesse nível Tentando fazer ele Ainda o sistema Mais portátil Para detecção De açúcar Nível de açúcar No sangue Transflutâneo Usando o 785 Então Na hora que eu estava Falando disso Se eu falei Câncer de mama Você me desculpa Era para falar Da detecção de glicose Não, acho que você não falou Não, você falou Do outro mesmo Eu é que Da glicose Eu é que fiquei curiosa Para saber Se eles já tinham Feito algum teste Não, infelizmente Não, Aninha É uma coisa Que eu gostaria muito Que a gente fizesse Eu só ainda Não coloquei a mão Na massa Porque infelizmente Tem um ramã Ainda na UFOC Seria mais fácil Para ter Poderia A questão de mais tempo O pessoal da UFMG Me deixa usar Tranquilamente Mas vem a questão Tempo também Eu gostaria muito De chegar nessa parte Do projeto Certo Tá ótimo Obrigada Mais uma vez Parabéns Pelo seminário Fantástico E pelas nossas Colaborações Que venham mais Eu ia colocar O nosso De câncer de próstata Mas eu falei Acho que agora Não vai dar tempo Não, né? Acho que mais de 50 minutos A Carol vai cortar Minha conexão Mas uma próxima oportunidade Quem sabe Não dá tempo De falar Sobre eles também E agradeço também A sua colaboração Obrigada Agora o Wagner Obrigado Já abri aqui O microfone Parabéns Jaqueline Muito bonito Muito bacana O seu trabalho Eu fiquei muito curioso Com essa questão Do câncer de mama No procedimento É feito inicialmente O raio-x Para localizar Onde estão As calcificações Para orientar Onde vai ser feito A introdução Da sonda É É feito A mamografia Né? Sim Você está falando Depois quando a gente Analisa Não, não, não Para orientar Onde que você Vai introduzir A sonda É Introduzir a sonda Wagner A gente ainda não pode Fazer isso No paciente Porque ainda não foi aceito Pela comunidade médica Ah Entendi Então assim Essa é a nossa É um outro Obstáculo Que a gente tem aí Que a gente está tentando Contornar Então além de contornar Esse A gente precisa Fazer com o que seja Aceito E fazer esses outros testes Né? Mas o objetivo Ah ok Então isso não foi feito Com humanos ainda Não A gente O que foi feito Esse trabalho Foi o seguinte Foi retirado O pedaço Do tecido Então o patologista Fez a análise dele Longe da gente Do ramã E aí depois A gente pegou Aliás Foi o contrário Retirou o tecido A gente fez ramã E depois deu Para esse patologista Analisar Já que ele teria que colocar Tinta Material Ou outros materiais Para fazer a análise dele E a gente não ia colocar Nada na amostra Só fazer espectroscopia E aí depois Comparar os resultados Para provar Que realmente Tem uma boa precisão Que eu mostrei aqui Para vocês E tentar convencer De um futuro Poder ser feito Desse jeito Mas já estava Tentando responder A sua pergunta A mamografia Ainda não poderia Ser tirada Porque a gente Precisaria de uma guia Para saber Aonde introduzir Essa sonda Sim Eu imaginei isso Mas a mamografia Em si Não seria tanto Problema Não é uma técnica Tão invasiva A gente queria Talvez Minimizar Seria o corte De muito De tecido Para o paciente Não se sentir Mutilado Ou às vezes Cortar de menos Para deixar O câncer voltar Seria nesse sentido E mais do que isso Um objetivo Acho que principal Ou de grande valor Seria um diagnóstico Com menos tempo Então quanto menor O tempo que você gasta Para dar um diagnóstico Para o seu paciente Eu acho que com isso Você consegue salvar Mais vidas Exatamente Uma situação Também que me ocorre Que tem a ver Com o que a Aninha Estava perguntando É sobre O transcutâneo Sem perfuração Que tem a ver Com a profundidade Com que você consegue Extrair informação Através da pele E para isso Teria que usar Um comprimento de onda Com maior penetração Que vai na direção Do infravermelho Obviamente Está todo mundo Pensando nessa direção Seguramente Sim Isso daí é o que a gente brinca Que seria o estado Você ia perguntar Desculpa Não é isso mesmo Já fiz o meu comentário Ah entendi Desculpa Então esse é o que a gente fala Que seria o estado da arte Mas para chegar nesse ponto Ainda tem alguns obstáculos Esse que você acabou de comentar E mais do que isso A cor da pele A idade do paciente Tem outros fatores também Que vai falar O quanto que esse laser Consegue penetrar É isso Muito obrigado Parabéns Continua esse Obrigada pelo presente Agora o Arthur Tem uma pergunta Arthur pode ligar o microfone E fazer a pergunta Ligou Nós não estamos te ouvindo Ele disse que vai olhar o microfone Ele não conseguiu levantar a mão Então ele me escreveu no chat Vamos ver se ele consegue Resolver o problema no microfone Um instantinho pessoal Se não estou pedindo para ele escrever aqui no chat E eu leio a pergunta Não, não tem mais ninguém com a mão levantada Mais alguém quer fazer pergunta Enquanto o Arthur tenta resolver o problema do microfone Gustavo levantou a mão, Carol Ah, eu estava na outra janela Gustavo, então Gustavo, por favor Bom dia Você está me ouvindo? Sim, bom dia, Gustavo Está dando tempo Está desculpa Oi? Estou te ouvindo Pode falar, Gustavo A gente está te ouvindo Está no mudo ele agora Gustavo, você está no mudo Parece que ele que não estava ouvindo a gente Bom dia Bom dia Você está me ouvindo? Sim, nós estamos te ouvindo É uma alternativa a escrever no chat, né? Se tiver problema A única coisa A única coisa que vocês estão me ouvindo é digitar aqui, né? Sem problemas, Carol Já que se você quiser ir contando, por exemplo, como é que está a dificuldade para ter rama lá em Ouro Preto Você ter o seu laboratório lá, que eu acho que é sempre um desafio, não? Sim, Carol Esse é, acho que, o meu maior desafio no momento Realmente, assim que eu cheguei, parecia, em 2013, parecia bem mais promissor do que parece agora Então, a alternativa que nós achamos aí seria montar um sistema por partes Como o lado fazia na época, eu fazia doutorado com ele Então eu copiei a ideia ou a alternativa que seria para a gente Mas, no entanto, ainda falta bastante, né? A gente já conseguiu uma mesa ótica e que o Monk, na época, estava doando A gente fez uma força tarefa para levar a mesa, não sei se você lembra, na época Conseguimos comprar os pés anti-vibração para essa mesa Então, essa já estava montada, estava bonita, como se diz A gente tem laser, a gente tem detector Mas a gente ainda não tem espectrômetro, por exemplo Então, conseguimos fazer nada Não temos microscópio Então, aí, a gente está aí nessa etapa, nesse desafio E, enquanto isso, a gente conta aí com a colaboração da Ariete, Marquinhos, Ado Para conseguir usar o Raman na UFMG Para ainda não parar com a pesquisa Porque eu amo dar aula, mas eu não sei viver sem fazer pesquisa também, né? É o FAPMIG que está fazendo falta? É, bastante, né? Tem um projeto aí aprovado com o Ado Que, teoricamente, a gente já teria o espectrômetro Mas já tem tanto tempo, eu acho que o tanto que foi aprovado Mas nem sei mais se ia dar para comprar, né? É, aí, a alternativa que a gente está fazendo A gente montou um sistema de CVD Então, esse está praticamente todo montado Mas a parte de Raman em si A gente ainda está com bastante dificuldade de montar, infelizmente Mas não pode parar, né? Já, para te dar notícia, só dar notícia Aquele projeto de rede, no final do ano passado Que já estava quase encerrando o prazo do projeto Eles mandaram uma renovação de prazo Por mais três anos, eu acho E depositaram um valor simbólico Então, o projeto não está morto Mas também não tem dinheiro É, eu não quis dizer que ele está morto, né? Eu só queria um dinheiro para comprar um espectrômetro Quando é dinheiro, aí... É Foi carovo Não, é isso, né? Enfim, aparentemente não encerraram Mas depende do dinheiro, então O Arthur disse que ia tentar fazer a pergunta Mas ele não escreveu aqui no chat O Gustavo também não escreveu, pelo que eu vi Será que eram longas as perguntas? Por isso que eles estão... É uma opção É uma pena Não é uma opção Seria eles escreverem para você por e-mail Eu já ia te falar Eu já ia te falar isso, Carol Não deixei aqui Mas se você... Posso pôr no chat Ou se você quiser passar o meu e-mail para eles Fica à vontade O Arthur disse que vai escrever agora Vamos ver se vem logo O Arthur está dizendo Gostaria de saber Se você possui mais informações Sobre como o PCA é feito Sim, só que é uma conta Acho que eu teria que abrir essa conta aqui para ele Tem um programa que a gente criou no MATLAB Que aí já é possível fazer essa análise Desse principal componente análise Eu não tenho aqui esse programa Para mostrar para ele agora os detalhes Mas eu posso passar informações Se ele quiser, é só entrar em contato Ok, obrigada Obrigada Mais alguma coisa, Arthur? Parece que ele só escreveu isso E o Gustavo? Bom, acho que a gente pode encerrar E qualquer coisa eles entram em contato com você por e-mail Se eles não tiverem seu e-mail Podem me escrever que eu passo o e-mail Bom, então queria agradecer mais uma vez a Jack Pelo ótimo seminário Agradecer a presença de todos E pelas perguntas também Discussões que sempre enriquecem Então, obrigada Espera aí que ele escreveu mais alguma coisa Só queria saber se o PCA é rodado no espectro todo Ou se em um pico específico Em um pico específico Não só não A gente analisa regiões, digamos assim Mas dependendo da região que você coletou o espectro É melhor você diminuir para uma região mais específica Ok, obrigado Ok, obrigado Ele disse aqui Então acho que ele encerrou O Gustavo é que não digitou a pergunta aqui Bom, então fica assim Porque a gente não sabe se ele vai digitar Se não vai Então a gente encerra aqui E o Gustavo entra em contato Tá bom? Obrigada, então Então vou encerrar a gravação